Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O golpe do Moro, do Gebran, do Thompson Flores e do Jungmann, chefe da suposta polícia federal, terá um efeito eleitoral devastador. A Casa Grande, o mercado e os americanos já perderam a eleição. Se havia dúvida, esse golpe de ontem, 8 de julho, tornou a derrota tão irreversível quanto a sobre a Bélgica. A Casa Grande neymarizou ontem. Com ou sem Lula, eles vão perder a eleição. O candidato do Lula começa a disparar agora, nessa segunda-feira. Nós temos que ter orgulho do que nós fizemos até agora e fazer mais daqui pra frente, porque o Brasil não vai regredir. Se o eleitor tivesse alguma dúvida, agora não tem mais. Porque foi muito fácil perceber que Lula foi vítima de uma violência sem precedente. Nem os supostos juízes do regime militar expuseram suas tripas como esses supostos juízes de Curitiba e de Porto Alegre. Também no regime militar não havia um juiz que fosse, assim, o rei da justiça militar. O rei da justiça da ditadura. Não. Rei há agora. Porque o Moro é o rei da justiça do golpe. Uma guerra de juízes. Foi assim que o jornal argentino Clarim resumiu a atitude do juiz Sérgio Moro de impedir a soltura de Lula. O texto destaca as medidas adotadas pelo desembargador Rogério Favreto para exigir a liberdade do ex-presidente. O também argentino Página 12 traz na manchete Lula Livre, o grito de domingo no Brasil. O jornal ressalta que uma manobra política judicial impediu a libertação de Lula. O americano The New York Times, principal jornal dos Estados Unidos, chamou de tumulto a queda de braço jurídica entre Sérgio Moro, Rogério Favreto e o desembargador João Pedro Gebran Neto. Os participantes da audiência em Brasília não acreditam que as novas propostas da LDO em votação nesta semana devem corrigir os problemas causados pela emenda do teto de gastos, em vigor desde janeiro de 2017. A LDO prevê, por exemplo, a redução de gastos administrativos, considerada positiva, mas impõe o veto total à contratação de novos servidores públicos e o congelamento de salários e benefícios, o que pode piorar ainda mais a qualidade dos serviços. Eles apontaram que o orçamento da União também sofre com a redução na produção e nos empregos e a consequente queda de arrecadação. Como uma das soluções, o governo prevê a emissão e venda de títulos do Tesouro, estratégia considerada equivocada. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br